Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma casa na esquina, no coração da cidade de Japira, município do norte do Paraná. Ela fica de frente com a prefeitura da cidade, do lado de uma linda praça, onde tem paisagismo, academia ao ar livre, parquinho, uma praça linda, arborizada, com bancos. Fica bem de frente também com a igreja matriz da cidade. São dois lotes com uma casa estilo colonial, local legal para você empreender, talvez montar o seu escritório, uma clínica, um comércio, um restaurante, um mercado, vale a pena. Ou até mesmo a sua moradia. Preço bom, preço de oportunidade, num clima agradável, povo receptivo e com baixos índices de violência e criminalidade. Então você quer saber mais sobre essa oportunidade? Fiz um vídeo mostrando a casa, que é muito grande, tem uma edícula no fundo. E também vou colocar as imagens de drone aqui por cima para vocês verem. Fique e acompanhe o vídeo completo. Eu sou o Sérgio Henrique, direto para a Imobiliária Baiti. Pessoal, a gente está aqui na esquina, perto da casa, nós estamos no município aqui de Japira, norte do Paraná. Um município bem pequeno, apenas 5 mil habitantes, acolhedor e de um clima agradável, povo muito receptivo. Essa casa, pessoal, é uma arquitetura estilo alemão, aquele desenho diferenciado. Ela fica no coração da cidade. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, algumas vantagens que ela está. Além de esquina, são dois terrenos, tem um bom espaço de recuo ali na frente para estacionamento, com potencial para escritório, para moradia, para comércio. As ruas aqui são aquelas ruas bem largas, ruas de 10 metros, é as ruas mais largas da cidade. Vista para o Pico Agudo, que é aquele cartão postal da região. Aqui, bem em frente à prefeitura, aqui é a prefeitura da cidade. Olha que legal. Então, se você pensar em algum tipo de comércio, prestação de serviço, o seu ponto vai ser de referência. E aqui do lado da praça principal da cidade também. É uma praça arborizada, com academia ao ar livre, com parquinho, bancos, iluminação. A igreja matriz, está bem aqui na frente, a igreja matriz da cidade. Então, aqui é o ponto principal da cidade, um lugar pacato, tranquilo. Seus filhos vão poder brincar aqui tranquilamente. Escolas aqui, tudo pertinho. O filho vai andando na escola aqui, dois, três minutinhos caminhando. Baixos índices de violência e criminalidade. E o próprio local aqui é muito bonito. É um local de pessoas humildes, queridas, trabalhadoras. Eu vou mudar um pouquinho a câmera mais ampla para vocês verem. Olha que bonitas palmeiras que tem aqui, as árvores aqui. E a academia ao ar livre. A pomba do ar já até pousou ali agora. Vista bonita das colinas, uma vista panorâmica. Tudo aqui fica muito bonito. Deixa eu mostrar para vocês aqui a casa. São dois lotes, pessoal. No documento, são 415 metros. Só que tem uma coisa muito inusitada aqui. Como essa casa aqui é uma casa antiga, referência aqui na região. Antigamente, o pessoal tinha um negócio de sobra de área, que eles não se importavam muito. Então, vocês podem ver que o alinhamento da calçada é um recuo de aproximadamente 2, 2,5 aqui. Só que desse alinhamento para cá, que ficou aqui mais uns 5 metros aqui, isso aqui ficou uma sobra de área, que na época eles não fizeram, antigamente não fizeram a calçada para cá. O muro para cá, né? No documento, ele está daqui para lá, da grade para lá. Só que os herdeiros aqui, que são da casa, que o dono dessa casa era um senhor mais antigo, eles comentaram que esse pedaço aqui nunca foi feito muro, porque não tinha necessidade, antigamente não se precisava tanto de espaço assim. Então, provavelmente, seguindo o alinhamento da cidade, você tem condições de fazer um muro aqui e fazer uso capião desse pedaço aqui. Ou, ah, Sérgio, eu não quero aproveitar desse pedaço e tal. Você pode fazer calçada. Calçada para estacionamento, né? Talvez aqui, ou um paisagismo, uma horta. Você vê que tem muita planta, muitas flores plantadas. Eu acredito, pessoal, que aqui teria potencial para um escritório, para uma loja, para um restaurante. E você já aproveitar esse espaço aqui e você já fazer estacionamento de carro aqui. Ou você fecha com o muro, né? E entra com o uso capião, porque, na verdade, todas as casas da cidade, nenhuma casa tem esse espaço a mais. Isso aqui foi uma coisa, um erro de quadra, né? Agora aqui eu vou mostrar para vocês a casa. Ela já tem algumas plantas ornamentais que podem ser revitalizadas. Como eu falei para vocês, é uma arquitetura estilo alemão. Eu até perguntei para os donos há um tempo atrás. Olha quantas plantas ornamentais, que legal, ó. Muitas flores. Ela é um sobrado, pessoal. Em cima tem três quartos com suíte e mais uma sala. E embaixo aqui tem sala, tem quarto, tem copa, tem banheiro. No total aqui são três banheiros, só que na frente, no fundo, tem mais uma edícula com uma dispensa, um quarto, um banheiro e uma lavanderia. É muito agradável. Eu acredito que por mais que você veja que ela está com a pintura cansada, com o telhado precisando de uma lavagem, mas se você revitalizar essa casa, ela vai ficar de novela, vai ficar muito bonita. Vamos ali para a gente ver por dentro. Aí, pessoal, eu ampliei a câmera agora para a gente ver. Aqui é a varanda, né? Varanda. Aqui seria o lugar da garagem. Se você quiser mudar o espaço, fazer mais entrada por lá, tem mais o lote do fundo, também que tem passagem, daria para você fazer mais estacionamento. Sacada. Aqui também tem entrada aqui para a casa, mas a gente vai entrar por aqui, ó. Tem corredor do lado também que tem espaçamento, pode ser arejado. Isso aqui tudo você pode fazer uma revitalização. E aqui a gente vai entrar aqui na casa. Os donos, pessoal, quando eles chegaram numa certa idade, eles mudaram um pouquinho o projeto. Aqui ficou ficando uma copa, uma sala. E aqui, quando eles ficaram com uma certa idade, eles não podiam subir a escada. Daí eles fizeram um quarto aqui, ó. Você pode voltar isso aqui. Você pode ver que está repartido com drywall, né? Separador, né? Então, você pode fazer um ambiente, só uma sala grande aqui, que poderia ser, por exemplo, uma recepção de uma clínica, de um escritório. Olha para vocês verem como é que o espaço ficaria grande. Seria esse pedaço todo aqui. E mais aquele pedaço ali, ó. Uma bela recepção de escritório, de clínica ou de uma sala. Aqui tem a escada que vai lá para cima, que a gente já vai ver. Aqui a saída para a garagem. Ficou um pouquinho de espaço embaixo da escada, que talvez pode virar um lavabo, né? Ou apenas uma dispensa. Na cozinha, piso frio no teto. Esse tipo de desenho de piso não acha mais, é uma relíquia. Mas toda a parede dela está feita esse piso. Aqui a cozinha. É uma casa, um estilo bem característica da região aqui. Os acabamentos, né? Cultura, como se diz, mais popular. Ó, dispensa. Banheiro já com adaptação para melhor idade ou para algum tipo de necessidade de segurar. Agora eu vou subir lá em cima, pessoal. E depois eu vou mostrar o fundo para vocês. Mas aqui em cima é bem bonito também. Ó. A escada foi feita de carpê. Então, não é deslizante, não escorrega. Bem gostosa a pisada. Essa aqui é uma sala. Que poderia virar um escritório também. Sacada. Essa sacada aqui vai ficar legal para você contemplar. Se você tiver filhos brincando lá no parquinho. Aí é a prefeitura aqui na frente. E no fundo as colinas da região. Em cima aqui, pessoal. Você vê que ela é alta. No meio. E ela faz tipo o desenho de fora. E aqui a gente vai para os quartos. São três quartos aqui e uma suíte. Olha que beleza, pessoal. O quarto você vê com uma cama de casal. Mais uma cama de solteiro. São móveis, inclusive, daqueles móveis antigos. Ó o estilo da cama. Cama daquelas bem antigas, ó. Ó o guarda-roupa que legal. E essa cama aqui. Esse quarto que você vai ter. Também a vista para o pico agudo, ó. A vista das colinas. Aqui mais um quarto. Esse quarto aqui com o tom salmão. Os móveis. A vista bonita também do campo. Olha, eu estou admirado. Por ser uma casa antiga. Até eu falei para o dono. Como é que os... Os engenheiros fizeram isso antigamente, né? O madeiramento está... Está impecável. Ele falou para mim que o madeiramento é de lei. Madeira de lei, né? Bem encaixada. Ali, pelo jeito, tem um porãozinho. Que não vai ter fácil acesso aqui para mim. Porque está uns dois e meio. Eu não trouxe escada. Não deu para mostrar ali agora. Esse aqui é um banheiro social aqui de baixo. Box. A louça. Olha que bacana. Desenho no piso aqui. Piso, coisa antiga. Piso pequeno, assim, né? E aqui é a suíte, ó. Uma cama de casal, uma de solteiro, guarda-roupa. Balcão de madeira. Eu vou confirmar com o pessoal, de repente, a possibilidade de comprar de porteira fechada, né? Porque está bem... Os móveis estão bem combinando com a casa. Se quiser, de repente, negociar com os móveis, talvez. Que é o banheiro da suíte. E aqui, quem ficar aqui, o pessoal vai ficar com a vista para a igreja, para a praça. Agora, eu vou mostrar o fundo lá, como vocês vão ver que tem um bom espaço. Olha só aqui. Esse armário aqui. Olha o desenho das peças dele. Vou dar uma mostradinha no fundo aqui, pessoal. Vai lá. Olha, pessoal. Aqui tem uma varandinha de acesso aqui na parte do fundo. Então, você vê que na lateral da casa, ó. Pés de flores, de plantas ornamentais. Espaço para você fazer um jardim do seu jeito. Aqui também tem bastante espaço, ó. E o muro aqui sai para a rua. Então, você pode fazer mais entrada de carro aqui. Um lote bem grande. Terra vermelha. Um pouquinho de jardinagem vai ter que ser feita. Você vê que sobrou um pouquinho de capim, né? E aqui tem mais uma edícula no fundo. Essa edícula já é uma edícula mais antiga. Dá a impressão que foi a primeira casa do lote no passado. Ela tem aqui um banheiro. Uma dispensa. Dispensa aqui, tá? Aquela baguncinha, né? E aqui mais um quarto. Que poderia ser uma lavanderia, por exemplo. Ó. Até a lavanderia. Deixa eu ir aqui para vocês verem como é que é a casa olhando daqui. Pessoal, vale a pena fazer uma reforma nessa casa. O local aqui é fantástico. Você que está buscando um refúgio, um lugar para vir morar. Pequena. Japira é muito acolhedora. Hoje você, com internet, você consegue viver em qualquer lugar. Então, você que pensa em montar uma empresa, empreender, trabalhar em home office. Lugar lindo, bem localizado, perto de tudo. Se você quiser montar um escritório de advocacia, uma clínica, um restaurante, vale a pena vir para cá. Porque daqui você, por mais que seja uma cidade pequena, lá tem outras cidades aqui perto. Tem em Baiti, a 8 quilômetros. Jabuti, a 8. Pinhalão, a 10. Tomazina, a 18. Tem várias cidades aqui pertinho. Conselheiro Mairim, que também está pertinho. Então, vale a pena o investimento. Vou colocar as imagens de drone para vocês verem por cima. Mas você que pensa em morar num lugar excelente, esse é o melhor ponto da cidade hoje em tradição. O local bacana. Vai ficando aí. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.